Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou narrar o que eu tô fazendo, muita gente me pediu e eu acho que realmente é mais fácil, porque eu vou falar em quais produtos eu uso e eu nunca fiz um vídeo assim narrado, tá? Então é o primeiro, eu vou melhorando cada vez mais e ainda não sei técnicas de narração, de áudio, essas coisas. Mas enfim, vamos ao que interessa, que o resto a gente vai aprimorando depois. Primeira coisa que eu passei na pele dela foi um primer da Vult, é um primer iluminador, ele chama primer iluminador, mas ele não ilumina a pele assim não, tá? Mas deixa uma pele um pouquinho mais brilhosinha, mas ele é muito bom. Depois já passei a base, a base que eu usei dela foi a base da Ruby Rose, número 4. Eu gosto de espalhar a base primeiro com o pincelzinho Língua de Gato e depois esfumo com o pincel Kabuki. Deposito com o pincel Língua de Gato e depois vou esfumando a pele inteira com o Kabuki, porque eu não gosto de desperdiçar tanta base, porque querendo ou não o Kabuki ele suga um pouquinho o produto e o pincel só, o Língua de Gato não fica bom porque ele risca a pele. Então eu gosto de usar os dois. Quem gosta da esponjinha também é super válido, pode esfumar a pele direto com a esponjinha também, fica a critério de vocês, mas eu gosto dessa forma. Logo em seguida eu já uso o corretivo, é o da Tracta, é o mais claro, que eu gosto de fazer o contorno da iluminação. É um tom abaixo da pele dela. Então um triângulo invertido abaixo dos olhos, testa, nariz e queixo. E um pouquinho acima dos lábios para iluminar quando passar o iluminador em pó. Esfumo tudo com a esponjinha, dando batidinhas, leves batidinhas, para não sugar tanto o produto e não tirar, porque se eu arrastar a esponjinha, querendo ou não, eu tiro um pouco do produto. Então eu vou espalhando, dando leves batidinhas. Então eu vou espalhar tudo, 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 tudo. Espalhe, 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 espalhe. Não posso deixar nenhuma marca, viu gente? Isso é muito importante, porque senão fica aquele triângulo na cara. Essa pele é uma pele que eu não vou fazer contorno com corretivo, eu já vou fazer o contorno em pó. Então eu uso dois tons de pó. O pó que eu gosto de usar é o da Vult e da marca Louis Ansi. Mas o que eu estou usando nela é o da Vult, o 03 e o 04. O 04, que é o mais escurinho, eu vou passar na testa e no queixo e abaixo das bochechas. E o 02, desculpa, o 03 eu vou usar no restante do rosto. Eu vou pegar um pincelzinho, um pincelzinho, um pincel menorzinho, que é pra não machucar o olho dela com os pincéis maiores. Então ele já é mais fofinho e um pouco menor. Eu consigo usar bem pertinho dos olhos sem machucar. Então eu vou usar o pó 03 aí, tá? Então eu vou colocar em toda essa região pra selar o corretivo que eu passei. Vou fazer o contorno, igual eu falei, o contorno em pó. Eu usei um blush, que na verdade é um contorno, chama Contourning, da H&M, eu acho que é assim que fala. Ele é um bronze e ele é bem bonito, eu gosto muito dele. Ele tem um leve brilhinho e ele dá esse efeito de pele mais bronzeada. Eu gosto muito dele. Ele já tá até acabando com falar nisso e eu já tô infartando. Então eu tô usando até acabar de vez. Então eu faço o contorno todo com ele, até do nariz, das bochechas e testa. Tiro um pouquinho do excesso com um pincelzinho de pó mesmo. Eu sempre dou umas batidinhas pra não ficar acumulado. Vou pra sobrancelhas, eu uso um corretivozinho da Criolan, o D15. Ele é uma pastinha, então eu já vou direto com ele na sobrancelha, não precisa passar primer nem nada. Então já pode ir direto, tomar muito cuidado, porque como ele é um corretivo, ele é bem forte. Então pra não ficar muito marcada. Eu gosto dessa fâmina ser um pouquinho mais marcadinha e vou esfumando com o próprio cabo do pincel, da escovinha, pra não deixar tão marcada. Mas eu gosto dela um pouquinho mais assim, escurinha. É claro que eu faço de acordo com o que a cliente gosta e tudo. Mas nas modelos eu passo ela um pouquinho mais marcada, fazendo na frente um pouquinho mais esfumadinha. Começa um pouco mais clara e vai escurecendo. Vou usar o blush da MAC, chama Blush Baby. Ele é um rosê mais opaco, ele fica bem bonito. Pra quebrar um pouco esse contorno mais bronzeado, pra dar um rosê e ficar um ar de saúde. Aí eu gosto muito dele. O iluminador também é da MAC, é o Soft and Gentle. Muito bonito também. Eu gosto bastante, vocês devem saber que nos vídeos eu só uso ele. E essa é uma pele bem iluminada e bem esbranzeadinha. Então vamos para os olhos. É um esfumadinho sem marcação, que eu gosto muito. Como vocês percebem nos outros vídeos, a maioria, né? A maioria não, todos são vídeos de esfumado sem marcação. Porque eu gosto muito de fazer ele. É o que eu acho, o que eu sei fazer melhor. Gosto muito das outras técnicas e vou preparar também vídeos com elas também. Mas é o que eu mais gosto de fazer é esse. Então o primeirinho marrom que eu passei foi o Soft Brow da MAC. Eu uso... os primeiros marrom são todos opacos, tá? Pra fazer a parte de esfumado no cantinho externo. Eu uso sempre os opacos. Então o primeiro foi o Soft Brow. O segundo, o Cork, também da MAC. E o terceiro eu usei da paletinha da Atelier Paris, a T05. É um laranjinha, bem queimadinho. E eu vou misturando esses três. Primeiro o Soft Brow, o segundo o Cork. E o terceiro é da Atelier Paris, T05. Vocês vão ver na paletinha que é um laranjinha. Então os primeiros três marrons que eu usei foi esse. Aí eu vou esfumando, esfumando. Da mesma paletinha da Atelier Paris, eu usei um puxado pra um vinho. É o último marronzinho, mais escurinho. Aí eu vou dando mais cor nesse esfumado pra começar a fazer meu degradê. Então vou esfumando. Logo em seguida eu já coloco o pretinho. Esse preto eu gosto muito é o da Mary Kay, chama Cool. Eu acho que assim me fala. E eu gosto dele porque ele não fica assim acinzentado. E é fácil de esfumar. E o melhor que é baratinho, né? E eu gostei muito da qualidade dele. Então eu vou esfumando, esfumando. O segredo é esfumar. Então vamos esfumar bem. Os pincéis, quem tiver dúvida, eu tenho um vídeo já falando dos meus pincéis preferidos, quais eu uso. Depois vocês conferem lá. Essa sombra também é da Atelier Paris. Você vê que eu não usei muitas sombras, né? A maioria é tudo dessa paletinha da Atelier Paris. É o mais clarinho da paleta. Um meio begezinho. Vou usar no cantinho interno e vou esfumando junto com as outras sombras pra fazer o degradê. O delineador em gel é o da Inglow. Eu gosto muito porque ele é bem sequinho. E vou passando bem... Começando mais fininho e alongando ele no final. Pra eu fazer o esfumado sem marcação do delineado. Aí eu jogo mais um pouquinho do pretinho e vou esfumando com a sombra marrom. Então vou esfumando até eu ver que o delineado sumiu no canto externo dos olhos. Aí eu esfumo bastante nessa parte. O iluminador da sobrancelha, eu uso um pigmento da NYX, que chama Pearl. Ele não precisa ser só pra sobrancelha, tá? Você pode usar ele também no canto interno, pra quem gosta de uma maquiagem com mais brilho. Mas eu gosto de usar ele na sobrancelha também, pra iluminar. Porque não fica tão iluminado, fica mais natural e fica bem bonito. O delineador líquido é da Quindice Berenice, que ele é um fosco. Fica bem legal o acabamento, passando por cima dos cílios. O lápis é o da Avon, que eu gosto muito, porque ele é bem pretinho. E ele seca rápido, não deixando escorrer. E vou usar uma sombra pretinho com marrom da mesma paleta. Da Atelier Paris e o pretinho da Mary Kay. Fazendo um esfumadinho embaixo de preto com marrom. O rímel é o da Colossal, Maybelline. Só mesmo pra juntar os cílios postiços com os cílios naturais. E passando um pouquinho embaixo. O batom é o Moana, da Pós-Pré-Feministas, maravilhoso. Me desculpem se ficou um pouquinho torto. É porque ainda tô acostumando a fazer vídeo com a modelo em pé. Porque eu atendo mesmo na cadeira e ela fica deitadinha. Então é mais fácil de passar. Mas quem faz em pé já tem costume e fica mais fácil. Mas eu ainda tô acostumando a fazer isso aí. Pra quem gosta de uma maquiagem com brilho, eu coloquei uma segunda opção. Pra vocês verem como que fica bonito também. A primeira opaca e a segunda com brilho. E que as duas opções ficam ótimas. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês querem mais vídeos narrados, deixem nos comentários. Que eu vou estar fazendo pra vocês. Curtem bastante o vídeo. Se inscrevam no canal. Eu vou adorar estar lendo os comentários. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau. Tchau.